Música Idealizada como a solução dos problemas de alagamentos da bacia do canal do Fragoso em Olinda, a obra teve um investimento inicial estabelecido em 500 milhões de reais e foi parte do pacote de serviços estruturadores previstos para a Copa do Mundo de 2014 em uma das apostas para resolver o gargalo do tráfego entre as cidades de Olinda e Paulista, ambas no Grande Recife. Oito anos após a assinatura da Ordem de Serviço, que foi em 2013, a obra segue em passos lentos e o novo prazo, estimado pelo Governo do Estado para a conclusão da obra, foi anunciado para dezembro de 2022. A via foi anunciada durante a segunda gestão do então Governador do Estado, Eduardo Campos, No projeto, coube muitas intervenções, entre outras, construções de novas vias de tráfego, ciclovias, corredores para o transporte público e até uma alça que passaria por cima da PE15, estavam previstas. Mas a realidade foi bem diferente. Um ano depois do anúncio da obra, a recessão se instalou no país. Vieram os atrasos de repasses e o projeto precisou ser redimensionado para um desenho bem mais humilde. Até o momento, das cinco etapas inicialmente previstas, foram entregues a primeira e a segunda etapa da obra, que consiste no Canal do Fragoso 1, a ponte da Avenida Fagundes Varela, a ponte da Rua Aluísio de Azevedo e a construção de 2,3 quilômetros do alargamento do Canal do Fragoso, da altura da Rua Coronel João Melo, no bairro do Fragoso, até as imediações do supermercado Maxi, em Casa Caiada. A terceira etapa consiste na retomada da obra de alargamento e drenagem do Canal do Fragoso, de onde parou, próximo ao supermercado Maxi, até a ponte do Janga. A quarta etapa seria a construção das pistas de rolamento para tráfego de veículos. Essas etapas ainda não foram licitadas. No momento atual, em virtude da suspensão da contratação da terceira e da quarta etapa da obra, grupos de moradores se organizam através de associações de bairros para cobrar do poder público a retomada da obra da Via Metropolitana Norte, que irá trazer os benefícios estruturadores de mobilidade e de drenagem urbana para os municípios de Olinda e de Paulista. A situação que nós temos agora na obra do Canal do Fragoso. Choveu e você tem agora uma situação de inundação na obra que ia ser a redenção aqui do problema aqui de Olinda, de Jardim Atlântico e de Casa Caiada. Veja a situação que nós temos. Tchau. Tchau.